Música Para ver aqui a malta do Aço Ora, eu tenho ali o meu Ibiza Estava a vir de Lisboa E estes gajos ligaram Olha, se queres vir ver alguma coisa É já Porque eles estão já com a mão na massa E estão com a mão na massa no quê? Olha aqui O meu belíssimo Del Soleil Já aqui com a porta aberta e com o cartão Resumindo, vamos tirar cenas Só o Rosa Olá, antes de mais, boa tarde Boa tarde Sou o Daniel, boa tarde, choca aí Então, cheguei a tempo? Ou tiraste já muita coisa? Não, não tirei quase não Tirei o radiador Olha o radiador Já temos causas de variz? Epá A causa foi a ausência de variz Aqui já Ai, olha lá Nunca tinha visto um radiador assim Dic-chatti Não? Fiz-te mais uma novidade Epá, é demasiado É demasiado É só coisas boas, não é? É demasiado Então, temos aqui uma causa Que me originou Epá, tiveste aqui uma perca de líquido refrigerante Provavelmente... Perca total, total O sensor não deu a informação correta Pois que eu Na altura que devia E... Quando começou a subir Se calhar já tinha aquecido demais É, provavelmente 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 Ou seja Vamos ver quais são os danos Se calhar quando eu encostei Ele já tinha fervido Mais do que o que indicava lá, não? Possivelmente não É muito possível isso que estás a dizer É muito provável Portanto, eu sei que tive culpa Sei que foi um completo normal E ter vindo a andar E isso ninguém me tira Mas... Epá Malta, digam-me lá vocês Iam adivinhar Que isto ia acontecer Num cabrão de um radiador De um VTI, meu Mas pronto Sr. Daniel A admissão fora Pronto para pôr aqui Uma short ram intake Mas prognósticos Não indica coisa boa, não é? Nós no outro dia Medimos a compressão dos cilindros Temos um com nove E o resto E os outros três Não marca nada Não tens aqui Coisas agradáveis Ah, sei Olha, Daniel Tu estás a rir, meu palhaço De merda Isto não tem piada Isto não tem piada nenhuma Não tem piada nenhuma Eu vendi um GTI impecável Para fazer guita Para comprar um Delsol E matei o Delsol Mal 20km depois De comprar, meu Bem Vamos proceder ao quê? O que é que a gente vai proceder agora? Agora vamos montar a cabeça E depois já se vê Procederado Ai, ai Olha, só de que é que já me cheira A morto Ah, isso cheira Isso é garantido E estes gais dizem esta merda É capaz de estar bem morto Estes mecânicos dizem Cheira a morto Com uma leveza Ninguém te manda sem párvore, não é? Podes dizer, não é? Não, não vou dizer Já está, já está Já está, já está Não digas que não Não vale a pena chorar-se agora Agora é só Então olha Vocês fiquem É só arranjar-me Fiquem por aí Vamos acompanhar aqui A desmontagem E verificar as causas Da estupidez humana Que o Yuri fez Não deu solzinho Tão lindo Ai, ai, ai Vamos lá Tão lindo Bem, vamos parar aqui um bocadinho para vir aqui à parte de baixo, temos aqui já coisas que eu não sabia, temos aqui uma linha com panela do meio, mas temos o catalisador, ou seja, o homem manteve o catalisador, usou esta linha, deve ser made in, se calhar é bem não rosa, isto é, tem saudaduras boas demais, isto foi feito à machine, tem cara disso. E para esta panela final, esta panela final, é que pela redução que está aqui, deve ser do LSI, não me parece ser uma panela VTI, mas digamos, até não tem mau aspecto aqui embaixo, estava à espera de encontrar mais ferrugem, até não tem muita ferrugem, aliás, não tem quase nada, comparando com os que eu já cá trouxe, isto é uma onda, nem a ferrugem ia agarrar aqui, tem aqui um fall, precisa de um fall, este até não está mal, e babalhela, tem aqui um toque de nada, resumindo, é a onda, quem o estragou fui eu, mas porque ele até estava bom, tem aqui um bocadinho de corrosão, mas isto, lavado, pintado, fica bom, de resto, caixinhas de resenância todas, óleo está a sair, é porque tinha, e vem ele, e pronto, temos aqui uns coilovers, que também, não sei se vocês conseguem ver, já fui mostrar, temos aqui uns coiles, que também vão ter que sair, não quero isto aqui, está todo original, coilovers, e a panela intermédia, digamos assim, é que é inox, de resto, está todo orinol, catalisador e tudo. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal